...um caso urgente de uma reintegração de posse acontecendo agora na Zona Oeste da capital. E quem tá lá? Ela, minha querida Elisângela Carreira. Tô vendo que tem muitas viaturas da Guarda Civil Metropolitana aí no local. É a Guarda que tá fazendo essa reintegração de posse, Elisângela. Marcão, a Guarda está dando apoio e olha só, essa reintegração acontece às margens da rodovia Anhanguera. Então, Guarda Municipal, Polícia Militar também, toda uma equipe montada pra essa operação. Vou vir agora aqui com o Daniel mostrar a real situação dessas famílias, Marcão. São pelo menos 100 famílias e essa operação está demolindo as casas. Muitas pessoas não querem sair daqui. E é importante falar que esse local é um local de muito perigo por causa das chuvas. Já aconteceu um desabamento, então é um cumprimento de uma ordem judicial pra que essas pessoas saiam, que é da subprefeitura de Peru, Marcão. Então, esses moradores, quem não quer sair, a polícia tá fazendo um trabalho ali, conversando. Muitas pessoas não querem deixar suas casas, né? Então, esse é um momento bastante delicado. Lá em cima, no alto, o Daniel tá mostrando, a movimentação é até grande. Do outro lado ali também, aquelas casas serão demolidas e também essas famílias poderão se inscrever pelo site da FOAB para os programas habitacionais do município. Mas existe uma fila de espera. Então, muitas pessoas aqui não sabem pra onde vão, onde vão morar. Então, nesse momento, final de ano, aqui também, né? Fortes chuvas, esse perigo de desabamento faz com que essas famílias deixem o local, Marcão. Uma situação bastante complicada, que a gente sabe, né? Mas as famílias precisam sair daqui pra segurança de todos, Marcão. Nós vamos mostrando, então, a Elisângela Carreira vai trazendo todas as informações pra nós. Acredito que daqui a pouco o nosso copo estará no ar também pra poder trazer essas imagens aéreas. Tempo fechado em São Paulo, não sei se vai conseguir subir, mas nós estamos vendo as máquinas trabalhando ali. Quem é o cinegrafista que tá com você, minha querida Elisângela? Daniel, Marcão. O Daniel tá nas imagens ali e o Daniel vai trazendo tudo pra nós agora. Ele não perde nenhum detalhe. O Daniel é muito bom cinegrafista. E ele vai pegando aí vários ângulos pra que você veja aí o momento em que o pessoal da prefeitura vai tirando ali os moradores aí desse local que nós estamos mostrando agora, as margens da rodovia. Vejam só, tudo isso acontecendo na Zona Oeste da maior cidade do país. Agora os moradores não têm aonde ir, né? Não têm pra onde ir. Vão pra onde agora? Agora o que nos chama a atenção também nessa reintegração de posse, ô Elisângela, que muitas casas aí foram levantadas, né? O tijolo, os cimentos, algumas até a caixa d'água. Marcão, esse local aí já tem quanto tempo que eles acabaram invadindo esse local? Marcão, essa informação a gente tá até apurando aqui, mas já são mais de cinco anos, né, que eles vivem aqui nesse local. Levantaram mesmo casas aqui com tijolos, alguns são barracos, mas como você tá vendo aí, ó, muitas são de tijolos, com toda a estrutura necessária. Então deixar esse local tem sido muito difícil pra população. Pois é, agora você sabe, Elisângela, o que me chama a atenção, se tem cinco anos aí, por que que deixa chegar esse tanto tempo, né? Por que que deixa? A pessoa que construiu a casinha dela ali, ó, já tem tanto tempo que ela mora ali, e aí depois de todos os cinco anos que ela tá ali, ó, acreditando e tá, não, vamos ficar aqui, porque tem cinco anos, ninguém tirou a gente daqui, é o único lugar que eu tenho pra poder morar com os meus filhos e tal, a pessoa acaba acreditando. Aí vai lá, constrói a casa de alvenaria, bota lá uma caixa d'água e tal, realiza o seu sonho de ter o seu barraco, o seu teto, né, pra se esconder, pra morar, assim como a gente luta pra ter o nosso, a pessoa vai lá, lutou pra ter a dela, vai lá e constrói o barraco. E aí, de repente, depois de todo esse tempo, vem aí a ordem de reintegração de posse. Do nada, chegam os caras aí com máquinas e tudo, e polícia, pra poder tirar as pessoas. Aí, final de ano, Natal se aproximando, né, véspera de Natal, essas pessoas vão ficar desabrigadas, Elisângela. Pra mim, no meu ponto de vista, é uma comardia o que estão fazendo aí com essas pessoas, viu, Elisângela? Muito complicado, né, Marcão? Esse período, ainda mais de pandemia, onde essas pessoas vão morar, né, qual local vai ser apropriado pra elas? A gente sabe que aqui é um local de risco, é uma área particular, e que a qualquer momento também pode existir um desabamento. Então, eles alegam, por exemplo, a Defesa Civil fala que é uma questão aqui de segurança. Mas há muito tempo essas famílias estão aqui, né, construíram e se instalaram aqui. O importante é saber pra onde elas vão, qual assistência que essas famílias vão ter, né, Marcão? É muito importante o que você colocou mesmo, pra onde elas vão, qual assistência que elas vão ter agora, nesse período que nós estamos passando aí. Tem um vírus maldito aí, né, que vem aí matando muitas pessoas. E aí, essas pessoas agora, crianças ali, vão pra onde agora passar o Natal? Vão passar o Natal na casa de quem? De quem mandou desapropriar? No juiz que deu a decisão? É pra lá que elas vão? Porque depois de tanto tempo, agora que eles entenderam que tem que haver a reintegração de posse, por que que deixaram essas pessoas se instalarem aí nesse local? Acreditaram durante quanto tempo aí que poderiam morar nessa região? Aí agora, véspera de Natal, vão lá e vão derrubando tudo. Como vocês estão vendo aí, não é que eu sou a favor de invasão, nada disso, não. Eu sou a favor da falta de responsabilidade por conta do poder público e também de decisões judiciais, que véspera de Natal, no momento que nós estamos passando agora, eu tenho certeza que quem deu a decisão nunca esteve aí, nunca sequer pisou aí pra conhecer de perto a realidade dessas famílias, pra saber o seguinte, ó, antes de derrubar tudo em qualquer casa, eu quero que essas famílias sejam alojadas em algum lugar, que possam dar pra eles aí um local seguro pra eles morarem e tal, já que a prefeitura ou o órgão público ou a área privada, não sei, demorou muito pra pedir essa reintegração de posse. Não é só chegar, dar uma canetada e mandar polícia e mandar máquinas e destruindo tudo e jogando aí as pessoas no meio da rua, véspera de Natal. Pra mim, eu volto a dizer, e não mudo, é uma comardia o que estão fazendo com essas famílias agora que elas não sabem pra onde elas vão. Ô Elisângela, você sabe se é toda essa área que o Daniel tá mostrando nas imagens que essas pessoas vão ser aí retiradas ou é só essas casas que estão embaixo aí? Você sabe mais ou menos qual é o local, tudo aí certinho? Marcão, são três partes, vamos dizer assim, essa do meio que o Daniel mostra agora, onde estão os funcionários e também algumas famílias que a gente consegue ver, a do lado aqui do Daniel, do lado direito dele, ou esquerdo do Daniel, porque tiver a opção dele aqui, esse aqui, essas casas aqui também, Marcão, olha só, serão demolidas e agora aqui deste outro lado também, essas outras casas, olha só, Marcão, todas de alvenaria também vão ser demolidas aqui. Uma situação muito difícil, né Marcão? A gente sabe de todo risco, mas é bem complicado. Obrigado, minha querida Elis.